Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Sabe viver É preciso saber viver É preciso saber viver Quem espera que a vida Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Uma flor que tem espinho É preciso saber saber É preciso saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Se esse mundo fosse meu Eu não deixava fluir Eu não deixava fluir Eu não deixava fluir Jogue os outros de outra parte Jogue os outros de outra parte Que os peixes moram aqui E os peixes moram aqui Se esse mundo fosse meu Eu faria tantas mudanças Eu faria tantas mudanças Que ele teria um paraíso Ele teria um paraíso De bichos, plantas e crianças De bichos, plantas e crianças Como esse mundo também é meu Todo esse mundo também é meu O que sonho posso realizar O que sonho posso realizar Prometo o papel de tudo Prometo o papel de tudo Para ser feliz Para ser feliz E o planeta salvar E o planeta salvar É preciso saber É preciso saber É preciso saber